E uma boa notícia para os feirantes da CEA GESP. Eles se livraram de prejuízo causado por alagamento. E quem conta pra gente é Beatriz Manfredini. Os feirantes Roberto Xavier da Silva e Paulo Farias Soares respiram aliviados por terem conseguido trabalhar nesta semana. Eles vendem frutas, legumes e verduras em uma feira do Jardim Paulista, em São Paulo. E escaparam dos efeitos da forte chuva que alagou a CEA GESP na última segunda-feira. Segundo Roberto, a sorte da dupla é que a mercadoria das barracas não vem da companhia, mas sim de fazendas e do mercado municipal. Nossos produtos não vêm do CEA GESP. Eles vêm da roça e vêm direto para o mercado municipal, na rua da Cantareira. Então nós temos um produto para servir o público. Para nós não tem problema algum. Paulo também comemorou o fato de não ter perdido alimentos, mas lamentou a situação de outros feirantes. Teve muita gente que foi afetada pelo fato de trabalhar com as mercadorias de CEA e não conseguiu pegar. Então muitos feirantes foram afetados. Mas eu, graças a Deus, consegui fazer meus corres e consegui arrumar a mercadoria. Na Vila Mariana, Zefa e Orlando da Silva também não foram diretamente afetados pela enchente. Eles explicam, no entanto, que a falta de alguns produtos em outras barracas faz com que eles percam clientes. Fechado desde o alagamento, o CEA GESP reabriu nesta quarta-feira por volta das duas horas da tarde. A partir desta quinta-feira, a previsão da companhia é que os portões fiquem abertos 24 horas até que o processo de abastecimento de mercadorias se normalize. A empresa calcula um prejuízo de 24 milhões de reais, sendo 20 milhões perdidos em produtos e outros 4 milhões em vendas não realizadas. 7 mil toneladas de alimentos foram perdidas.